E aí, pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Vida de Veterinária. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Segue lá no Insta, arroba PlayLuke pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok, entra no nosso servidor do Discord e torce o seu membro aqui do canal, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Olha quem já tá de pé brincando com Dona Gigi, moleque. Já até tirou o pijama, olha. Tá vontade de fazer xixi? Faz um pipizinho aqui rapidão. Olha, vocês viram ali? A Dona Morte tava saindo. Dona Morte tava metendo pé e aparentemente vai nascer pintinho novo, hein? Quem quer ser batizado com o nome do pintinho? Não, é ao contrário, né? É ao contrário, pera. O pintinho que vai ser batizado com o nome de vocês. Porque senão seria vocês que se chamariam pintinho. É isso, né? Enfim, comenta aí, caso você queira que seu nome vire aí o nome do pintinho. Não sei se vai ser galinha, se vai ser galo. Mas comenta aí que vai nascer pra gente já colocar o nome no próximo episódio. Vou fazer o mesmo esquema, galera. Ai, eu falei que eu ia vender, né, os baratos? Eu vou vender todos esses ovos aqui. Ah, só pra ganhar uma graninha mesmo. Olha quem apareceu! Ela voltou, ela foi. Mas voltou. Vou limpar aqui o estábulo porque tá sujo, né? Ninguém merece. Olha que deu uva aqui, gente! Deu uva! Nossa! Gigi, não! Para! Não, Gigi! Pelo amor de Deus! Ficou suja! Ficou suja! Olha a diferença da cor já! Ah, que saco! Gente, o pior é que eu já reprendi ela umas 500 vezes pra ela não rolar na poça aí. Ela não aprende! Aí, ó. Já até cancelou a ação. Ela já meteu o pé, já vazou, dona Gigi. Aqui, ó. Esse é o pintinho fêmea. Ah, pintinho fêmea nasceu. O outro ainda tá aqui, mas tá pra nascer. Deixa eu coletar aqui os ovos. Aí eu quero guardar... Nossa, quanto ovo? Quanto ovo? Quatro? Boa! Vou guardar os ovos normais, vamos dizer assim. E esses coloridinhos eu vou vender lá. Opa! Eclodiu sozinho aqui. Vai sair o outro pintinho. Cheguei aqui. Já bora vender. Fazer aquela leve peixinha inchada. Será que ela compra ovos? Ela vende ovos. Vai que ela compra pra revender, né? São ovos coloridos aqui, ó. Ovo azul, ovo verde. Tem dourado... Laranja, quer dizer, achei que era dourado. E tem até ovo de chocolate, moça. Bora. Ai. Rejeitou, me envergonhou. Caramba, mulher. Aí ela vai ficar na hora de cumprimentar lá o... A galera cumprimenta de uma maneira mais grossa. Enfim, tá. 22 tudo. Ah, vou vender. 374, ó. Só de ovo, mano. Tá bom, tá ótimo. É um dinheirinho. Todo dinheiro é bem-vindo. Bom, bora pra clínica? Vamos pra clínica. Partiu clínica. Tamo indo pra clínica 10h47 da manhã pela primeira vez. Eu acho que a gente nunca chegou tão cedo na clínica como a gente vai chegar hoje. Cheguei aqui. Tem um conteúdo personalizado que é uma estação pra lavar. É como se fosse uma banheira, mas ela é toda modificada pra ser um espaço pra lavar cachorro. Sabe? Eu achei bem interessante. Quando eu vi, preciso encontrar... Eu até sei quem que faz. Ravachim. Ravachim. Não lembro agora o nome dela exato. Mas é alguma coisa assim. Eu acho que é dela. Seria bem interessante de eu colocar aqui. Né? Eu acho que super combinaria ter esse espaço pra dar banho no pet também. Talvez. Não sei. Aqui na Ronei, bicho. Precisamos de grana. A gente só tem 87 simoleons aqui no local. Deixa eu ver aqui. Pontos de vantagem. É que eu não tenho o que comprar, né? Com esses pontos de vantagem. Desbloquear a colher de suprimento. Sei lá. Isso deve ser bom. Eu vou comprar. Vou comprar. Paciência, paciência. Desconspirador não precisa. Reduzir custo no treinamento? Pode ser. Porque eu vou mandar a mulher pra treinar hoje de novo. Então toma. Ele reduziu o custo. Jaleco do treinamento. É, basicamente é isso. Outro veterinário ainda não preciso. Tá ok. Vou correr aqui pra fazer um petisquinho rapidão. Já vou abrir a clínica. Porque aí nossa querida vem chegando aqui. Rebeca vem chegando. Vai atendendo o primeiro paciente. Demorada? Demorada. Mas é assim. A gente no começo também demorou um pouco. Mas logo mais ela chega no nosso nível e atende rapidinho. E cara, realmente foi bug, né? Da gente não conseguir criar o petisco aqui nessa estação. Agora voltou ao normal, aparentemente. O aspirador não vai sugar essa poça aqui, né? O aspirador, ele limpa isso aqui? Na real, nem sei. Meu Deus, gente. A gente vai atender um robô. Olha só que tecnológico. Ó, petisco feito. Já vou colocar aqui na geladeira pra vender. Um, dois, três, quatro, cinco petiscos aqui. Cadê a Rebeca? Rebeca? Não, é Rebeca. Rebeca, vamos trabalhar. Rebeca, linda. A clínica já tá aberta, fofa. Ó o gato. Ó o gato na aspiradora aqui. Cuidado, gatinho. Pelo amor de Deus. Ô, Rebeca, não se faça de sonsa. Pelo amor de Deus que eu te paguei tratamento... Tratamento, ó. É, é... Ensinamento. Sei lá o que eu paguei pra você ontem. Treinamento. Eu paguei treinamento. Meu Deus do céu. Vai, mulher. Pelo amor de Deus. Mas relaxa, seu robô. Seu cachorro também é robô. Meu Deus, o cachorro também é robô. Gente, que legal. Olha só. Eu vou passar um óleo nessa lataria. Deve ter algum parafuso enferrujado. Mas relaxa que eu troco, tá? Você conhece o famoso martelinho de ouro? Pode achar que eu vou desamassar ele inteiro. É martelinho de ouro que fala, gente? Não sei. Martelinho dourado. Ah, não sei. Que bate lá no carro pra desamassar. Enfim, deixa quieto. Olha, pera. Tô na frente. Vem pra cá, ó. Ele tá com boca de pântano cabulosa. Só que não tem o tratamento aqui. Apenas o cone da vergonha. Então, creio que a gente tenha que vir pra máquina. Opa, aparentemente compraram petisco. Ou foi ela? Não, compraram petisco, eu acho, viu? Ó, 450. Compraram petisco. Opa! Comprou mais dois. Meu Deus, essa moça tá comprando tudo. Meu Deus, ela comprou todos os... Meu Deus! Meu Deus, doutora Pandora! Você comprou todos os meus petiscos. Linda, maravilhosa! Caraca! Tá, enfim, calma. Agora aqui nessa máquina, deixa eu... Será que é cirurgia? Cirurgia! Cirurgia de realinhamento... Rela... Re... E? Cirurgia de realinhamento de cócegas. Ai, gente, que interessante. Que legal, que complexo. Achei da hora. Meu Deus, gente, eu transformei o bicho numa porcelana aqui, sei lá. Meu Deus do céu. Toma cuidado, moça. Aí! Ai, termina com o conezinho. Fofo, fofo, fofo. Nossa, essa consulta já foi mais complexa. Quanto custa? Esse tratamento... 375 só. Nossa, foi mó complexo. E aí, ô dona doutora Pandora que comprou todos os meus petiscos. Você tem tratamento VIP aqui. Nossa, olha como tá essa sala. Vou ligar de novo aqui. Começar a rotina de limpeza. Esse aspirador, ele não limpa essas coisas, gente? Porque tá tudo a mesma coisa. Pra que serve esse aspirador, então? Ele limpa o quê? Porque ele é específico desse pacote, do cães e gatos. Então eu imaginei que ele iria limpar as sujeiras dos pets, né? Seria legal se desse pra contratar diarista pra vir no negócio. Tipo, na clínica, no restaurante, no... Enfim, apesar que aí não... Não, né? Porque eu tenho que pedir pra ela, talvez. Se eu quiser que uma outra pessoa limpe, né? A não ser eu. Aí eu tenho que pedir pra ela limpar. Eu acho. Mas seria interessante, sim, chamar alguém só para limpar. Ó, outro tratamento que vai ser aqui na máquina. Ai, gente, olha quem é! É a Pica! O gatinho... Lembra! Ai, eu sabia que te conhecia, doutora. Lembrei pelo nome! Nossa! Era em busca de um sonho, se eu não me engano, que apareceu, né? A Pica. Eu acho. Foi, não foi? Ó, também é uma cirurgia de realinhamento de cócegas. Só bora. Olha, a Rebeca aqui que tá apagando, viu? Que tá apagando. Que tá limpando. O aspirador de nada... Mesma coisa. Não vai dar nada, não. Boa, Rebeca, valeu. Você só enrola. Pelo menos você tá limpando aí. Caramba, atendi ela mal porque ela tá desconfortável por conta da decoração feia. Ninguém merece. Ninguém merece. A gente tem que tacar a decoração aqui na sala pra ela não achar a decoração feia. Vê se eu mereço. Eita, o vômito do cachorro. Ó, o homem queria petiscos. Ele ia comprar petiscos, eu acho, hein? Aqui, ó. Descobrimos rapidão. Acho que eu vou dar uma pausa aqui nos atendimentos. Deixa eu só ver se vai enviar mais alguém. Tem uma moça com cachorro. Vai que ela tá... Ó! Tá vindo sem cachorro. Ela ia vir comprar um petisco. Ai, eu tô bobinhando aqui, cara, de vender meu petisco. Ó, gente, o aspirador, ele limpa assim. Ele limpa esses vômitos aqui. Ó, olha isso aqui. Ô, meu pai amado. Enfim, ela desceu aqui, sei lá o porquê. Deixa eu ver. Ai, não é aqui o tratamento. Por isso que você desceu? Você já sabia, cachorrinho? O aspirador, ele aspira, só que ele não entra nessa sala. Acho que eu vou botar o aspirador aqui dentro. Ó, eu não vou permitir novos clientes. Porque eu vou dar uma focada no... Vou dar uma focada no... Ó, mais uma cirurgia. Dá uma focada nos petiscos, gente. Porque várias pessoas entraram aqui, compraram tudo. Ô, meu pai amado, olha isso aqui. Gente, Sarah já tá cansada. Meu Deus, eu sei que você tá trabalhando bastante, mas caramba. Já? Não dá assim, hein? Deixa eu pegar e colocar esse aspirador aqui, ó. Vou esvaziar o lixo e começar uma rotina de limpeza pra ver se ele limpa aqui dentro. E aí eu vou criar petisquitos, petisco bem-estar. Tentar criar ali três petisquinhos. E deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto que eu já ganhei até agora? 2,986. Gente, o lucro hoje foi muito bom. Muito bom. A gente vendendo nossas tortas, a gente consegue mais ou menos esse valor. Pô, dá pra ganhar uma grana muito boa, assim, do veterinário. Você dá aquela focada mesmo, o negócio sai bom, viu? Ó, aqui, ó. O robôzinho tá limpando. Limpou. Mas o dessa sala ele não limpa. Qual que é a tua, hein, robô? Rebeca finalizou aqui, depois de 50 horas. Recebeu 137 contas só. Ou seja, era um tratamento muito fácil. Mas, enfim. Vou fechar, então, a clínica. Paguei pra ela aqui, ó, 110 conto. Lucro líquido, 3.238. Mano, perfeito. 7 clientes apenas atendidos. Pouquíssimos, querendo ou não. Asperador passa pela sujeira e não limpa, né, lindo? Não foi, né? Ele tá me tirando. Eu não vou limpar. Eu não vou limpar. Quem vai limpar vai ser ele. Vou deixar ele aqui, porque ele vai ter que passar por aqui. Ó, 3 petisquinhos prontos. Perfeito. Ó, esqueci de dar um treinamento pra mulher. Eu consigo fazer daqui, né? Putz, eu não consigo fazer daqui, gente. Como que eu treino ela de longe? Vou ter que chamar ela aqui pra dar o treinamento? Tá, eu abro aqui rapidão. Ela aparece. Eu dou o treinamento e fecho. Deve ter como pagar, gente. Só que eu não sei. Toma aqui, ó. Esse voucher. Vai lá, tá? No treinamento, tá? Vai lá, você treine. Um beijo. Tchau. Vaza. Pronto. Ó, não precisei pagar nada. Maravilha. Tá, vamos ver se esse aspirador vai tirar uma caminhacara ou não. E aí, aspirador? E aí, aspirador? Passou. Passou. É uma... Olha só. Mereço, viu? Enfim. Quero colocar aqui uma mesinha. Pra fazer minha harinha do café. Que tá me fazendo falta essa harinha do café. Ah, mentira que não fica aqui. Eu queria bem vibes clínicas, sabe? Ah, não fica. Que saco. Pensei em botar uma TVzinha e tal. Só que se eu botar a TV... É melhor não, né? Melhor não. Porque senão... A Rebeca vai ficar assistindo televisão o tempo inteiro e tal. A verdade seria bom, talvez, uma TVzinha. Pra até mesmo a gente... Caso esteja estressado. Bom, vou dar uma estilizada aqui nessa sala. Só pra dar um charminho também. Começar a colocar algumas decoraçõezinhas. Pra ela não achar o ambiente feio. Nas clínicas sempre tem esses posters com informações assim, né? Oh, que bonitinho. Haha, muito bom. Dei uma leve desfocada do objetivo do café que eu queria. Calma, voltei que eu lembrei. É que aqui não fica muito ao meu agrado. Pra ser bem sincero, um balcão. Talvez eu tenha que criar uma cozinha. Mas a minha ideia, na minha cabeça, era uma área pros clientes mesmos pegarem e servirem também, sabe? Talvez, se eu não dar de lugar, calma. Tirei o balcão do meio. Só deixei isso os dois. É. Tá, ficando bom. Botei, eu acrescentei uma cadeira aqui. Ou eu posso botar desse lado, desse aqui, desse. Olha, ficou bom aqui. Nossa, foi bom mesmo. Coloquei uma revistinha aqui, troquei a planta, a outra planta toquei pra cá, tá? Vai ficar basicamente assim. Quero colocar essa patinha aqui nas salas. Olha, que bonitinho. Ou essa aqui? Ah, não. Vou colocar essa... Opa. Vou colocar essa aqui. Que essa aqui quer dizer que é o consultório. Essa aqui quer dizer que é o laboratório. Entendeu? Olha, tudo muito informado, cara. E vou pintar essa parede aqui. Pronto. Ah, tá ficando bonitinho, gente. Aos pouquinhos, a gente vai deixando a nossa cara. Tá muito bom, tá muito bom. Deixa eu estrear minha máquina de café aqui. Deixa eu fazer um cafezinho. Só pra dar aquele up, né? Pra eu fazer pelo menos mais um petisquinho. Ô, gente, pera. Eu tô achando que esse papel de parede aqui, se eu olhar bem, ele parece que tá meio sujo. Eu acho que é esse papel de parede que tá deixando ela desconfortável na questão da decoração feia. Será que é ele? Se for, eu troco agora também. Vamos testar. O ruim é que eu já acostumei com ele. Aí, bota outro, eu acho estranho. É isso mesmo, ó. Listras gastas. Hum. Então... Ah, tá. E esse aqui não é gasto. Vou trocar ele pelo que não é... Perfeito. Só trocar aqui, ó. Oxi. É idêntico! Jogo maldito! Nem pra tirar aqui os negocinho. Não é possível... Não, eu tô usando mesmo. Calma. Deixa eu vir aqui. Conta a gota. E eu tô usando... Eu tô usando o que é bom, gente. Eu tô usando o que é bom. Não tô usando gasto. Na moral, a clínica se chama Rony Bicho e não ter esse papel de parede aqui em lugar nenhum, que parece uma colmeia, é brincadeira, né? Vou pôr aqui, ó, tudo no corredor. Olha, ainda ganhou uma grana. Olha o laranja. É que não combina com nossas... E também é uma cor muito chamativa, imagina? Ai, não. A gente ficar olhando pra esse laranjão aqui, ninguém merece. Mas a ideia é boa, hein? Amarelinho. Oi, amarelinho. Gostei do amarelinho. Gostei, gostei mais ou menos, na verdade. Mas gostei. Mais ou menos. Gente, eu vou deixar esse aqui por enquanto. Porque eu tô aqui olhando os papel de parede e eu não tô gostando de nenhum. Deixa esse aqui. Tá? Por enquanto tá de boa. Tomar um cafezinho aqui pra dar uma subida nessa energia. Perfeito. E bora criar aqui mais um petisquinho. Tá complicado esse sono, hein? Não deixando a gente trabalhar. Fora que a gente tem que chegar em casa ainda e cuidar dos bichos, meu pai amado. Ó aqui, ó. Limpando a poça. Boa. Pelo menos a poça limpou. Agora limpa os vômitos. Bora. Bora. Passa por cima do vômito e não limpa. Tem que dar banho nas gijiques. Sujou. Meu bem. Aí a gente dorme tarde, aí acorda tarde. Gente, nossa, mas tá difícil. Mas o bom é que tamo ganhando uma grana boa. Tamo ganhando uma grana boa. Tá fluindo. Tá fluindo. E a tendência é só melhorar. Ainda mais aí com o treinamento que a gente tá dando pra Rebeca, né? Pois, gente. Ó, finalizei aqui. Opa. Tá desse lado agora. Bom, vamos pra casa então. Partiu casa. Bora. Vamos. Cheguei. Energia é o quê? Gente, eu não vejo a vaca já tem uns dias, hein? Tem que chamar... Opa. Acho que nasceu o outro pintinho. Acho que nasceu. Aqui tem dois. Aqui tem dois. É, tá dormindo nada não. Bom, tá limpo. Tá cheio. Condição sujinho. Vamos limpar aqui rapidão. Ó o que ela tá fazendo. Ó. Ó. A gente tá sem luz? Tá desligado. Mas quando a gente saiu, tava ligado. Eita, que ela ficou doente. Quando a gente saiu, tava ligada. A luz. Ai, pronto. Era só que me faltava. Vou limpar essa banheira. Porque se eu não limpo, minha higiene não fica boa, né? O suficiente. Então deixa eu limpar. Ô, meu pai. E Gi vai tomar banho só amanhã mesmo. E limpar também essa poça aqui pra ela parar de... De... Se esfregar nela, mano. Bom, então é isso. Toma banho aí tranquilo. E vem dormir capaz de cair a dor de sono no meio do caminho. Mas aí já não é novidade pra gente, né? Porque isso sempre acontece. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like e comentar bastante, tá bom? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.